Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Seu colo é o meu abril O meu abril Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Meu abril O seu colo é o 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 meu abril Só vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi Oh sol, vê se não esquece, e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece, a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vem, vai, 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 vai Oh sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só